Olá, bom dia família do Atazanato! Estamos começando mais um programa ArtaTV e com uma novidade, agora na web, no YouTube, no canal Rio Artes Manuais. Um programa diário de segunda a sábado, a partir das 10 horas da manhã, você não pode perder. Se inscreve no canal e receba todo esse conteúdo exclusivamente pra você. E é isso aí, olha quem vem hoje por aí. Olá pessoal, eu sou a professora Alda Soares, professora da Acrilex aqui das lojas Caçula. E hoje eu vou ensinar pra vocês essa linda peça de Natal, tá? É uma caixa de presente natalina. Fiquem ligadinhos que daqui a pouco a gente volta, tá? Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. A Caçula está chegando mais perto de você. Agora, você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca, e você precisa conhecer a loja da Caçula na Saara. Toda climatizada, escada rolante, novas salas de curso, com tudo o que você já conhece. Maior variedade, preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da Caçula em... Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio. E agora, a mais nova loja da Caçula em Madureira. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com E fique ligadinho na Caçula, vem muito mais novidades para você, cliente Caçula. Caçula, tudo em um só lugar. Então, voltamos agora ao passo a passo dessa linda peça de Natal. E vou mostrar para vocês os produtos que eu usei nessa peça. Usei acrílica fosca da Acrylex, vermelho, tá? Metal color, ouro velho. A Dimensional 3D, ouro velho também. E a Textura Snow, que é muito usada agora no Natal. Todos esses produtos vocês encontram nas lojas Caçula, tá bom, gente? Agora, o primeiro passo, nós vamos pintar a caixinha de presente, tá? Aqui, nessa parte aqui, eu já pintei para poder adiantar. Vou pintar só essa parte aqui que falta, tá? Um rolinho de espuma. Vocês colocam num pratinho, descartavam a tinta, tá? Passa o rolinho, um passadinho. E vamos passar aqui em toda a peça. Já trouxe adiantado para poder vocês verem o passo a passo, tá? Sempre eu dou duas de mão. Precisa secar uma de mão para depois dar a segunda de mão. Mas eu já trouxe adiantado para que vocês possam ver todo o passo a passo e não ter dificuldades. Que é uma peça bem fácil, né? Bem passadinho. Vocês deixam secar e passam a segunda de mão. Eu agora eu vou usar, nessa parte, eu vou usar a Metal Color. Vocês podem usar um pincelzinho de... Um batedorzinho, né? Só peço que tira todo o excesso para não ficar com muito excesso de tinta, né? Dá uma limpadinha. E eu chamo isso de chuvisco. Nós vamos dar, ó. Com o próprio dedo, ó. Vocês vão fazendo o chuvisco. Em toda a peça. Tá? Isso é bem fácil. Fica bonito. Aqui eu estou usando Metal Color. Vocês poderiam usar outra cor também. Branco. Pode inovar aí. Criatividade é de vocês. Mas com o dourado fica bem sugestivo ao Natal, tá? Depois vocês pegam outro rolinho. Com a mesma Metal Color em cima de onde vocês fizeram. Olha como fica bonito. Eu vou passar aqui, ó. Para vocês verem. Passa o rolinho. Na Metal Color. Vocês só tem que ter cuidado com o excesso da tinta, tá? Precisa o rolinho estar bem unido à tinta, mas vocês tiram o excesso. Pode tirar o excesso aqui no papelzinho, tá bom? Precisa exagerar na tinta. Para fazer esse efeito aqui nessas marcas da caixa. Bem de leve, ó. Está ficando dourado. Bem bonito, ó. Bem Natal. Vou fazer só na parte que eu já trouxe pronta, tá gente? Porque é o que está seco. Vocês vão fazer na caixa toda. Feito isso. Vocês vão arrastar o rolinho, ó. Bem de leve. Fazendo essa textura assim, ó. Esse efeito, né? É um efeito que a gente faz com rolinho com pouca tinta. Porque a gente não está pintando. A gente só está dando um efeito. Fica bem lindo, olha. Então, vocês veem aqui na parte de baixo e façam a mesma coisa, tá? Que fez aqui nos vídeos. Para ficar dourado, tanto dourado em cima quanto embaixo. Na parte de cima também, ó. Está bom, gente? Está bem lindo. Agora, gente, vamos pegar a tampa. Que eu já tenho a tampa aqui. Está preparada, né? Eu só deixei uma partezinha aqui que eu não coloquei a textura Snow. A gente vai trabalhar agora com a textura Snow da Acrilex. Essa aqui é a neve. É o que imita a neve mesmo, gente. Fica bem, ó. Bem linda, bem granulada, tipo a neve. Vocês vão usar uma espátula. Eu vou passar só nessa parte, porque eu já passei em toda a parte. Para vocês terem ideia de como a gente passa. É bem fácil, não tem segredo nenhum. Vocês esticam um pouquinho, tá? Ó, passa. Primeiro esticando, tá? Toda a parte. Fica muito bonito o efeito. Tá? E depois vocês fazem um batidinho em cima. Para ficar assim, crespinho, igual a neve, tá? É de secagem rápida. Aí já passei em toda a volta, tá bom? Aqui em cima, nessa parte de cima, também pintei de vermelho igual a caixa. Igual eu pintei a caixa. E também fiz um chuvisco aqui, eu fiz com branco. Mas já ensinei a vocês a fazer com dourado e com branco, é a mesma coisa, tá bom? Depois de pronto, a gente só vai enfeitar com o laço. Eu fiz dois laços aqui, a fita vocês escolhem. Eu escolhi esse meio verde com vermelho e dourado, com motivo natalino. Usei aqui a cola Atelier, que é uma cola branca, muito boa. Que a gente usa para colar várias peças, ó. Passa a cola na própria... Vem aqui no meio, ó. Secagem também não é demorada. Vem aqui em cima. A peça é bem fácil, bem simples. Usando produtos bem... Bem bonitos da Acrilex, ó. Tá? A cola, quando seca, gente, ela fica transparente, tá? Não precisa se preocupar, que fica transparente. Agora, na parte de baixo da caixa, vamos usar a Dimensional 3D, tá bom? A ouro. Dourado solar, gente. Nessa aqui, eu usei a dourado solar. Vou limpar um pouquinho o bico, não tem problema. A gente sempre puxa a tinta para baixo, tá, gente? Bate um pouquinho assim, ó. Para ter certeza que ela está saindo direitinho, não dá problema. E nós vamos, ó, enfeitar essa parte de baixo da caixa, tá? Vocês vão dar duas batidinhas, olha. E formar umas bolinhas, tá? Duas batidinhas. Formar a bolinha. Fica muito bonito o efeito, porque é bem dourado, tá? Vocês só não veem muito para a parte de cima, por causa da tampa, tá? Vocês, mais ou menos, uns dois, três dedos para baixo. Em toda a volta, vocês vão fazer isso. A Dimensional 3D tem várias cores, tem com glitter também. Vocês podem fazer algumas peças com glitter. Então, vocês vão fazer ao redor de toda a caixa, tá bom? E ela vai ficar assim, né? Ao redor de toda a caixa, para ficar bem bonita. Tá bom? A peça vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado da peça natalina. E deixem seus comentários, suas dúvidas aí, tá bom? Até o próximo passo a passo. Pois é, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Arte da TV. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. E olha, um lembretezinho. Se inscrevam aqui no YouTube, no canal Rio Artes Manuais, e garanta receber todo esse material exclusivo para vocês. Amanhã, tem mais um passo a passo a partir das 10 horas. Espero vocês lá. Tchau! Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você.